Olá a todos e todas, tudo bom com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Hélida e na aula de hoje nós vamos praticar a toada das cinco miniaturas brasileiras do compositor Edmundo Vilani Cortes. Esta é a segunda aula, na primeira aula nós fizemos a leitura, conhecemos alguns arranjos, além de conhecer um pouquinho mais o compositor. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, dá uma pausada neste vídeo, volta aqui na playlist e assiste para você se inteirar do assunto, ok? Nós vamos praticar a toada sem muitas delongas, então, monta a sua flauta, porque hoje a gente tem muito exercício e muita técnica para praticar. Ah, e uma dica muito importante, se você ainda não assistiu todas as aulas, dá uma pausada neste vídeo e assista, principalmente a aula da professora Ariane, sobre a postura, porque isso com certeza vai te ajudar a ter sempre uma boa postura em todo o seu repertório, em qualquer coisa que você vá tocar. Então, se você não assistiu, pausa este vídeo, volta na aula 1 e assista para que você continue com as suas técnicas em dia. Muito bem, sem mais delongas, vamos para a toada. O que eu quero fazer com vocês, flautistas? Antes de tocarmos a toada, nós vamos executar alguns exercícios que vão te ajudar a ter mais facilidade na hora de tocar a toada, tá bom? Então, vamos começar com exercícios para depois, então, aprendermos as partes da toada. A primeira coisa é conhecermos as notas que nós vamos utilizar na toada. Então, vamos lá dar uma relembrada em quais notas nós vamos usar. A nota Fá Nota Sol A nota Lá A nota Si Nota Fá E nota Sol Agora, nós vamos praticar alguns exercícios. Na verdade, são cinco exercícios e eu vou fazer com vocês, com o metrônomo, para que vocês pratiquem junto comigo, ok? Você pode acompanhar com a partitura que ficará na parte de baixo do vídeo. No exercício 1, nós vamos repetir as notas que utilizaremos na peça de uma forma mais sequenciada. Agora, faremos o intervalo de terça para trabalharmos a afinação e sonoridade deste intervalo. A nota Fá Muito bem! Vamos repetir o mesmo exercício um pouquinho mais rápido para trabalhar a técnica dos dedos. Excelente! Agora, nós vamos trabalhar a pausa de colcheia que aparece de vez em quando na partitura. Muito bem, flautista! Esse exercício é muito importante, por isso nós vamos repeti-lo, ok? E no exercício 5, nós vamos trabalhar a síncopa. A síncopa é um ritmo importantíssimo que aparece no meio da nossa partitura. Então, vamos lá! Outro exercício importante, por isso nós faremos mais uma vez. Muito bem, flautistas! Agora, estamos prontos e prontas para a toada. Música 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 Bom, flautistas! Bom, flautistas, e a minha sugestão é que vocês pratiquem com arranjos que vocês encontram pela internet. Música Este arranjo, por exemplo, é do trio Poelin. Música 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 E que tal brincar com mais de um arranjo? Este, por exemplo, pode ser desafiador, mas não desanime e continue praticando. Música 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 E para você que está sem a flauta, não tem problema. A música pode ser vivida e sentida de diversas formas. Música Música Mas vamos lembrar que você pode treinar a digitação na sua flauta de madeira. Tem vídeo aqui no canal do Guri, que te ensina a fazer este instrumento. Música Música É isso, flautistas! Praticamos juntos e juntas a toada das cinco miniaturas brasileiras. Que tal se você postar aqui a sua execução dessa música, ou se você tiver alguma dúvida, não se preocupe. Pode escrever aqui nos comentários, pode escrever aqui nos comentários, que nós teremos o maior cuidado em responder as suas dúvidas, ok? O importante é sempre praticarmos, não é mesmo? Flautistas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pratiquem muitas vezes e bons estudos a todos e todas. Nos vemos numa próxima, até mais! Tchau! Música 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 Música